A comitiva do candidato Flávio Dino, PCdoB, chegou à região central do Maranhão na tarde de sábado. Visitou as cidades de Tumtum, Presidente Dutra e São Domingos. Em Dom Pedro, teve início uma grande carreata, liderada pelo candidato da coligação Todos pelo Maranhão, que seguiu até São Domingos, passando por Presidente Dutra e Tumtum. Além de Flávio Dino, participaram das atividades de campanha o candidato a vice-governador Carlos Brandão e a senador Roberto Rocha, além de vários candidatos a deputado federal e estadual pela coligação.